As pãozinhas da 5BQ vibrando Quem tomou banho de chuteiro hoje dá um brito bem alto aí Eita, oba, se vai, vem Agora vira, vem a galera comigo aqui, vai, 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 vai Quero te dar um banho, quero te dar um banho de chuteiro Agora estou lá com o seu cabelo E o seu cabelo escorregado O seu cabelo é que bonito, o turma bonito aqui, galera bonita Pega essa mão em cima, pega essa mão em cima aí Quero te dar um banho, quero te dar um banho de chuteiro O seu cabelo é que é bonito E o seu cabelo escorregado A gente vai me fazer um banheiro Dentro do seu cabelo é que no seu cabelo Pega o meu joelhinho agora Pegue o meu joelhinho agora Evoção, agora despegue atrás Isso aqui tá bom demais Pega o meu joelhinho Pegue o meu joelhinho Pega o teu carinho Evoção, agora despegue atrás Isso aqui tá bom demais É o verão, é o verão, tá bom E deixa o fogo e a cabeça Coloca a profecia do amor Levantava com teu astral Eu quero uma pequena Uma dorinha geladinha Pra baixar essa piturinha Eu quero ver as mãozinhas de cima E o grito da galera dizendo Ei, vá, vintipandia Ei, mais uma vez Vintipandia Ei, de novo Vintipandia Ei, se me guia de esse samba Venha quebra com a terra, samba No banho que eu vou te ensinar Vá, 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 vá Vintipandia Ei, se me guia de esse samba Vintipandia Venha quebra com a terra, samba Simba Samba Todo mundo samba Ei, terra samba Ei 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 Ei, se me guia de esse samba 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 E as mãozinhas de cima Vim pro amor Maravilha Obrigado.